O perfil das pessoas que vivem nas ruas de Porto Alegre é o assunto do programa desta terça-feira. Estão conosco o presidente da FASC, Fundação de Assistência Social e Cidadania, Marcelo Soares, e o sociólogo professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Ivaldo Ghellen. Eu até lhe perguntei sobre essas políticas de inserção a esses programas. Tem um que agora avisa que fazer com que essas pessoas em situação de rua participem de atividades nos parques. Já tem algum retorno disso aí? Como é que está? Nós temos, com a adesão do município de Porto Alegre, a política nacional de acompanhamento e monitoramento da população adulta em situação de rua, nós temos um advento novo. Até então, a área da assistência era responsável por fazer a gestão e a coordenação destes comitês. Com a mudança, nós temos, a partir de agora, a Secretaria de Direitos Humanos fazendo a coordenação deste trabalho. Parece que isso tem um grande avanço porque nós damos eco e nós conseguimos ter uma secretaria para dar conta e fazer esta articulação e integração entre outras políticas públicas. Lá, neste comitê, nós temos as principais secretarias executando e pensando estratégias de acompanhamento, inclusive com a participação de pessoas em situação de rua e instituições que trabalham e executam serviço nessa área. A Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria Municipal de Esportes, estão conosco nisso. Então, os nossos profissionais capacitam estes professores, instrumentalizam para que eles possam ter o conhecimento, a característica deste público. A Secretaria Municipal de Esportes, conosco, tem pensado muitas ações para que nós consigamos, tanto a curto-médio quanto a prazo longo, pensar projeções de reinserção, atividades socioeducativas, atividades culturais, atividades que o permitam trazer a sua autoestima. E o esporte é uma das estratégias para isso. Nós temos algo que é muito importante para nós enquanto política de ordem habitacional, que é um tema que hoje perpassa no dia a dia, que é pensar política... E é interesse dessas pessoas? Vocês notam que existe essa possibilidade desse encaminhamento, se tivessem uma forma deles obterem as suas casas? Sim. Isso é um tema que nós conversamos muito enquanto governo. Hoje nós temos aí, não é parte da secretaria no qual eu desenvolvo, mas hoje o Departamento Municipal de Habitação tem aproximadamente de 45 a 50 mil é o déficit habitacional na cidade de Porto Alegre. Nós temos lançado no nosso plano municipal uma pactuação de que 3% das habitações do Minha Casa Minha Vida seriam destinadas para essa população. Uma reserva para essa população. Só que, obviamente, há uma demanda maior. Agora, realmente, a política habitacional é algo que sim, há um interesse. É um outro assunto que a gente poderia tratar aqui por um... Sem dúvida. E transformaria, né? Professor Ivaldo, vocês notam isso? Existe esse sonho, assim, de imediato dessas pessoas voltarem para as suas casas ou terem os seus lares? Não sei se nesse trabalho de pesquisa... Voltarem para as suas casas, as pessoas que já estão há cinco anos ou mais... Não tem mais. Não tem, até porque correrão pelos vínculos com as famílias. O que eles têm como sonho, que é o sonho de todo mundo, é ir melhorando a sua qualidade de vida. O que isso significa? À medida que algumas necessidades básicas deles já estão sendo atendidas, não tem mais que passar o dia para conquistar, eles já começam a pensar em outras demandas. Como as populações, em geral, a mobilidade social ascendente, ela faz com que as demandas nunca terminem. Porque, à medida que se atende uma demanda, já as pessoas imediatamente já aspiram por outra, para ir se aproximando da média da sociedade. Então, por exemplo, esse fato é que vem se verificando de algumas dessas pessoas construírem já suas casinhas. Alguns chamam de barraca, mas para eles aquilo é a casa, não é uma barraca. Eles não estão acampados, estão morando ali, de certa forma. Isso pode significar que eles estejam demandando algo a mais do que simplesmente assistência à saúde, que são as reivindicações mais imediatas que eles sempre tiveram. Mais estrutural mesmo. Exatamente. À medida que vão se, digamos assim, que as políticas vão fazendo efeitos, as demandas vão sendo maiores. E eu fico satisfeito de saber, do Marcelo aí, do Marcelo que já estão preocupados, eventualmente, com atender demandas de casa. Não vai ser para todos. No próximo trabalho de pesquisa, sim, que é hoje... Eu acho que é muito importante. Nós estamos agora preparando a tendência, e o que nós pensamos é que, para o próximo censo, nós precisamos fazer divisões em termos de compactação e pensar clusters para poder fazer um cenário do que é o perfil exato e a fotografia da complexidade e o que nos pede. Não só da população adulta, mas também, começando, de criança e adolescente. Nós temos uma característica, uma legislação, que não nos permite, simplesmente, retirar as pessoas. Não é papel da FASC retirar as pessoas da rua. Nosso papel é outro. É o do acompanhamento, do monitoramento e dar as condições que elas possam acessar os nossos serviços. Uma situação que a gente percebe que precisamos avançar é os exemplos do talude da Ipiranga, que nós temos ali aqueles barracos colocados em área de risco e que nós vemos diagnosticando, através das nossas equipes, em conjunto com o consultório na rua da Secretaria Municipal de Saúde, que ali nós temos uma demonstração de que, ao uso excessivo, abusivo de substâncias psicoativas, a questão do crack é uma coisa que implica muito, essas pessoas a gente percebe que elas querem ficar, sair do cenário, não ser vistas e ficarem em um ambiente. Eu só quero correr um pouquinho e fazer uma última pergunta. O tempo está esgotando. A próxima pesquisa, vocês pretendem ampliar, fazê-la da mesma forma, assim, na abortagem? Essa pesquisa, quem constrói o modelo é a própria FASC. Ah, não é a abortagem da URGS, eu achei que fosse. É, eu penso assim, Porto Alegre foi a primeira cidade brasileira, de importância, a realizar um censo com... investigando o mundo deles, as outras cidades. Sim, porque não é simplesmente um censo, ele é qualitativo. Não é um censo de ver a cor, a idade, mas é qualitativo, sim. A gente tinha, no censo, mais de 70 questões para um terço deles. Então, todos eram censados e um terço respondia a uma entrevista. Este próximo censo que nós vamos... O censo de 2011, ele teve um caráter muito quantitativo, diferentemente de 2007 para 2008, que foi muito qualitativo. Este censo será um censo qualitativo, pensando realmente a característica, o cenário desta população, para que se consiga pensar política pública, investimento e recurso que traga benefício. Ele vai ser feito quando, presidente? Nós estamos internamente fazendo toda a discussão de como vai se dar isto. Temos o processo de lançamento no edital. Eu acredito que até o final do ano nós temos isso veiculando. Normalmente as universidades que participam conosco, nós queremos, no primeiro quadrimestre do ano que vem, fazer a apresentação desses dados. Ficaram muitas perguntas, ainda muitas dúvidas, e eu, sinceramente, assim, que é bem da gente conversar, voltar a conversar sobre esse assunto, é que o tempo está curto agora. Mas na internet tem muito material sobre esse assunto. Tem vídeos, tem documentos da FASC. Na página da URGS se pode encontrar também. Na URGS não, mas na FASC. Na página da FASC, sim, a gente viu, inclusive, os gráficos ali, do perfil da... E eu acho que se eu pudesse deixar o nosso telefone de abordagem, para aquelas pessoas que quiserem, acho que é o 3289-4994, por favor. 3289-4994. Para serviço de abordagem, assim, para um encaminhamento, para as pessoas poderem ter, assim, acessões abrivas. Exatamente, acho que aquela pessoa, aquele cidadão que vê, uma pessoa em situação de rua, que sente incomodado, preocupado com aquilo, por favor, acesse as nossas equipes de abordagem, que elas irão até o local para fazer o acompanhamento dessas pessoas. Muito obrigada mais uma vez, até uma próxima. Nós agradecemos a sua companhia e lhe desejamos uma boa noite. Até amanhã.